Dando sequência nos episódios anteriores, hoje vamos mostrar a área interna social da casa, a cozinha, sala de TV e o lavabo. A sala traz elementos sofisticados, como o bozerri nas paredes, dando um toque super clássico, o piso polido marmorizado, além de um lustre lindo em cristais. A marcenaria ficou numa composição incrível, que mistura o ripado em madeira, o MDF em efeito marmorizado e um tom nude. O espelho lateral também complementa o ambiente, separando-o da cozinha de maneira leve e elegante. Criamos um rebaixo de gesso super diferenciado, com vãos de abertura, garantindo uma iluminação indireta super aconchegante. Nós posicionamos esse rasgo de iluminação em cima dos dois ambientes, que são integrados, dando uma certa continuidade. E além disso, utilizamos também cortinas de modelo romana, que são persianas super versáteis e super elegantes. Logo ao lado, temos a cozinha, um espaço compacto e muito funcional, que conta com uma bancada em L, que acomoda cinco banquetas giratórias lindas. Utilizamos também uma marmoraria diferenciada, com veios marcantes, sem pesar o ambiente, com cooktop de indução e lixeira embutida. Já os móveis planejados seguem os mesmos tons da sala, com um complemento especial, que é o vidro no acabamento off-white, deixando o ambiente mais lindo ainda. Criamos um armário despenseiro bem clean, com excelente armazenamento interno, além de uma torre quente para os eletrodomésticos, o que possibilitou deixar a bancada de refeições ainda mais livre. O lavabo ficou um ambiente diferenciado, com pisos e revestimentos em porcelanato polido, com veios no bronze, com um belo destaque em pastilhas assentadas em formato de escama de peixe, trazendo brilho e sofisticação. A marcenaria também foi projetada em detalhes, com moldura clássica e puxadores no cristal, além dos metais serem todos no mesmo tom de bronze. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e aguardamos vocês no domingo que vem. E fica o nosso convite para nos acompanhar em todas as redes sociais e também no nosso canal do YouTube, onde estamos postando todos os episódios anteriores. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri